Antes de começar o vídeo eu quero avisar você que se você quiser ir pra Disney comigo tem um pacote aqui na descrição pra você dar uma olhada Mano, sério, nossa vai ser muito louco, muito louco mesmo a gente viajar junto, curtir junto, vai ser muito massa Pede pra sua mãe, pro seu pai dar uma olhada aqui, dá pra você dividir em 12 vezes e é ano que vem, então dá tempo Então pede pra eles, e se você não é inscrito no meu canal de Minecraft, tá aqui na descrição também Resendível Minecraft, procura lá todos os dias, às 10 horas da manhã sai vídeo É nóis demais e agora vamos começar esse vídeo que tá top Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, vlog de hoje, tô aqui com o Poké E aí, e aí galera? Galera, eu dei um apelido novo pro Poké, não vai ser mais Poké, vai ser Shrek E ele é a Xuxa Exatamente, eu sou a Xuxa, mas ele é o Shrek, por que ele é o Shrek? Porque ele é bonzinho demais, o Shrek também é bonzinho Ele é inocente, o Shrek também é inocente Só que ele é feio E o Shrek também é feio O Shrek ronca igual a potra E o Poké também ronca igual a potra E o Shrek ele é porco E você também é porco? Não sou porco não, não sou não Pra vocês terem ideia, ele viajou, velho Ele viajou e ficou 3 dias com a mesma roupa É claro, porque alguém obrigou eu a ir sem as minhas malas Maravilha Shrek, galera, chamem ele de Shrek agora, beleza? Bom, Shrek, o que a gente vai fazer? Shrek o quê? O que a gente vai fazer nesse vídeo? Não sei, Xuxa, me diz isso Você não sabe? Não A gente vai, galera, me cobrir com maionese Mano, a gente vai me cobrir com maionese Por quê? Porque a gente vai começar uma série agora De me cobrir, exatamente A gente vai me cobrir de tudo Com coberta Com maionese, ketchup, Nutella Creta, ketchup deve ser nojento, né? Hambúrguer do McDonald's Aí eu vou comer Ei, que nojo, velho Vou acabar comendo os hambúrguer Nossa, vai ter pelo pra caramba nos hambúrgueres Aí é um acréscimo Mas enfim, a gente vai fazer isso, beleza? Então, já coloca nos comentários o que vocês querem que eu me cubra no próximo vídeo Deixa aqui nos comentários, porque se tiver muito joinha, seu comentário, se for muito bom A gente pega e faz, beleza? Por mais difícil que você, a gente vai fazer Então, vamos lá A gente, nesse primeiro episódio, galera A gente teve a ideia de me cobrir com maionese Exatamente Maionese Nossa Eu odeio maionese Vai ser nojento demais, mano Vai ser nojento demais Que negócio branco Mas enfim, vamos lá Vamos começar essa parada Galera, estamos aqui já com um pote de maionese Olha o tamanho do pote, velho É grande, hein? Ó, tem 3 quilos, velho Meu pai amado 3 quilos, cada pote tem 3 quilos Ou seja, são 6 quilos de maionese Aí vocês vão falar assim Ah, gente Mas você tá gastando, né? Não, velho Dá uma olhada aqui na validade A gente sempre fala que a gente compra os negócios e a validade é vencida, né? Olha aqui, ó 15 do 6 de 2017 Então já venceu faz dois meses o negócio Tem dois meses Nossa, vai ser muito nojento isso Tá vencida ainda Eu vou ter que passar a mão nessas pernas peludas E eu tô com muito nojo, João Porque já tô sentindo o azedo aqui Já tô sentindo o azedo aqui, velho Então Olha isso Vamos lá Olha isso Nossa, não dá Eu não sei o que curta mais nojo Doce ou da maionese Não tem como Olha isso, mano É líquida essa maionese Olha isso É leite Parece mesmo É muito nojento isso Sente Tá nojento mesmo Isso é verdade Tá nojento de barco Parece leite, velho Sabe quasei de saquinho? Vamos lá Eu vou deitar Eu vou deitar aqui Aqui vai ser a cena do crime Tá? Vai ser exatamente aqui Que a gente vai se ferrar Eu vou deitar Eu vou tirar minha camiseta primeiro Tira Pra eu começar o crime Será? Será? Ah, essa barriguinha vai entrar muito amarelo Ah, meu Deus Tô ferrado, velho Meu bucho vai ficar cheio de maionese Ai, que nojento Vamos lá, gente Já se estou posicionando Meu Deus Vamos ver o cheiro que vai subir Nossa Eu quero Meu Deus Ah, mano Por que isso? Juro, por que? Nossa, olha isso Cheira, cheira, cheira Eu não quero nem saber Vai, vai, vai Então leite, então E se eu vomitar? Ai, ai, é bom que faz complemento com a maionese Ai, meu Deus Não posso muito Ah, vai Vai, vai, vai Ah Ó, é da cabeça pra baixo Não sério Da cabeça pra baixo? Então o pescoço pode? Não É do pescoço pra baixo Tá bom, então Vai, vamos começar Calma! A tetinha primeiro Só a tetinha Só a tetinha A tetinha Eu tô nojo Cheira a mão da tetinha Esse cheiro tá horrível Na teta Teta Não, não, eu não sei o que eu faço Teta Vou jogar Olha a tetinha coberta Ai, querendo Eu vou morrer Ai, tô morrendo Então me mata É muito pastoso Querendo Ah, tá, 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 deu Deu, deu, deu Calma Calma, calma Ah Vou lá, vou continuar Colocando Ah, de grama Ah, mano, olha onde você tá Ah, o cara Ah, o short inteiro Mano, que cheiro de Ah, tá podre Calma Vamos pôr nas pernas Crem em Deus, pai, mano Que logente Ih, isso Só foi o primeiro, hein Eu não sei o que eu faço Chora Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Calma Tá um cheiro ruim Porque eu criei essa série Eu quero parar com essa série agora Eu não quero mais Acabou o primeiro Primeira embalagem acabou Arca baixo, cabeça É sempre o cheiro do caramba Vai, vai, vai logo Calma Tem outro pocket Tem outro pocket Tem outro pocket Vai Eu não quero olhar pra baixo Meu Deus Meu Deus Vou abrir a outra embalagem Respira Vai Ô, o braço Não vai pegar muito Tô no jeito Gente, eu tô triste Tô triste Ai, que nojo Boa seria na cara Deixa eu pôr na cara Não, chega Só na cara Chega Só o resto Aqui no short Tem um buraquinho Eu tô muito Meu Deus Eu vi o homem é maionese É sério Agora eu fui ver isso Ah, credo Eu tô olhando pra baixo Eu tô o homem é maionese Você tá o corpo inteiro coberto Você tá o corpo inteiro coberto Só faltam os pães Na minha cabeça atrás tem maionese aqui? Deixa eu ver Posso deitar? Pode Com certeza? Tem, você tava deitado, né? Tá bom Ótimo Eu quero muito saber como que eu tô Mas eu não quero saber também, sabe? Tá coberto inteiro Tipo, do pé e cabeça Sério mesmo? Do pé e cabeça Tem uma mosca querendo me comer Galera, eu estou nojento Eu juro que eu tô triste De ter que levantar daqui Mano, você tá fedendo 3, 2, 1 Vai, múmia Levanta na tumba Ai, que nojo Parece vômito de neném Eu tô triste Querendo Isso é maionese, mano Que negócio azedo Que negócio azedo Que você coloca no po... Tá subindo o cheiro Tá subindo o cheiro Galera, é isso Putz, minha pulseira, véi Enfim Eu vou dar um pulo agora Pra ver se sai esses negócios 3, 2, 1 Que nojo 3, 2, 1 Não morre, não Eu não quero respirar Faltam as costas que eu brinco Eu juro, esse vídeo Eu acho que é o vídeo mais nojento Que eu já fiz no meu canal Na minha vida Na minha história Meu Deus, esse vídeo tá muito nojento Mas Para Tá pegando... Não Velho, olha isso Pô, sacanagem Vem aqui, vem aqui Não, sai fora Vem aqui, vem aqui Não, não, não Não, sai fora Dá um abraço, véi Não, você abraça o que é? Ô, você quase Você quase pisou meu celular, véi Dá um abraço, mano Não, obrigado Ô, louco O cara fica repisando um abraço Porque o cara é tão bonito assim Mano, sério Isso tá triste Tá lamentável E eu longe Vou ficar longe de você O quê? Vou ficar longe de você Por quê? Por quê? Você me pergunta? Ah, Poc, olha aqui Diabo Que é a tua piscina Para com isso Bom, galera, é isso, véi Virei uma maionese humana Tá nojento Meu câmera tá segurando o nariz com tudo Tá nojento Mas agora já comecei a acostumar com o cheiro Tô gostando, véi Da hora ser uma maionese humana Fica assim pra sempre, então Entendeu? É um man-oyese Man Man-oyese Man-oyese Agora que eu entendi, véi Bom, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Nossa, olha meu umbigo Maionese de umbigo Deixa muito like no vídeo Se vocês baterem 100 mil likes nesse vídeo 100 mil likes Eu vou me cobrir com McDonald's Ah, e eu quero Exatamente 100 mil likes A gente vai descobrir com McDonald's Mano, o outro tá de McDonald's Vai fazer uma pirâmide de McDonald's Fechou? É nóis demais Tô me ardendo Tô me coçando Valeu Se inscreve aí, tá? Se inscreve Chegou agora Pô Não sei nem como doi pra você Mas Se inscreve no canal É nóis Valeu Falou aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto